Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje você vai conferir uma matéria sobre o encerramento do jubileu da Padroeira do Estado de Minas Gerais. E o Santuário de Nossa Senhora da Piedade também aderiu à campanha nacional contra o câncer de mama. A ermida da Padroeira ficou ainda mais bonita, com uma iluminação em tons de rosa. Tudo isso você confere a partir de agora no nosso programa. Já estamos no ar com mais um Boletim dos Devotos da Piedade. O encerramento do jubileu de Nossa Senhora da Piedade aconteceu com vários momentos de oração. Tudo isso registrado aqui na Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais. Acompanhe. 12 de outubro marca a comemoração de uma data muito especial. Um dia dedicado às crianças. Com missas, momentos de espiritualidade e reza do terço, o Santuário da Padroeira de Minas fez o fechamento de um período de grandes peregrinações e devoção à Mãe Piedade. Ficou nítido aos nossos olhos a relação dos filhos e filhas para com a Mãe. Porque o tempo do jubileu por excelência é um tempo de bênçãos e graças sobre graças. Um tempo em que nós amadurecemos a nossa fé e temos essa oportunidade de experienciar, eu ousaria dizer de forma mais concreta, esse amor de Deus que é pai e mãe e que de fato cuida de cada um de nós como filhos e filhas e fica notório esse cuidado amoroso e misericordioso do pai sobre a intercessão de Nossa Senhora para com cada um de nós. Seu Pedro foi ao Santuário no dia do encerramento do jubileu de Nossa Senhora da Piedade. E lembra que no dia 27 de agosto deste ano participou pela primeira vez do Terço dos Homens. Foi muito bom, eu gostei muito. Já cinco vezes que eu já venho aqui, sempre, sempre eu gostei. Foi um ônibus lotado de gente, sabe? Aí veio muita gente, sabe? Aí todo mundo gostou, entendemos o que é? Maria da Glória e Antônio estiveram no Santuário para participar de um momento de paz e oração. Muita paz, tranquilidade, muita fé, né? A gente sabe que aqui a gente pode contar, fazer as orações tranquilo, né? A gente escolheu esse dia também, um dia de festa, né? Com muita coisa boa, eu gosto muito daqui, sabe? De vir aqui, é um lugar tranquilo, com muita paz, né? É ótimo o passeio aqui, gosto muito de vir. Somente de 31 de julho ao dia de hoje, 12 de outubro, eu creio que entre 45 e 50 mil pessoas aqui passaram. Isto é, contabilizando os sábados e domingos, né? Desse período forte do jubileu. O dia 12 de outubro foi dedicado à Nossa Senhora, sempre intercedendo junto ao seu povo. E é de encantar os nossos olhos, quantas pessoas na sua dor se abandonando no colo da mãe. E quantas pessoas que já fizeram essa experiência desse abandono e aqui estiveram louvando e agradecendo a Deus pela graça alcançada sobre a intercessão da mãe e Senhora da Piedade. O Santuário de Nossa Senhora da Piedade também aderiu à campanha nacional Outubro Rosa. A ermida da Padroeira ganhou uma iluminação especial. Veja só. Durante o dia, o Santuário de Nossa Senhora da Piedade é palco de várias celebrações religiosas, recebendo peregrinos de todo o país em devoção à Padroeira de Minas. Mas, no início da noite, a ausência do sol dá lugar a uma iluminação diferente. O Rosa da Igreja, lá do alto da serra, é para lembrar as mulheres sobre alguns cuidados importantes. Na simbologia aos olhos dos homens, esse templo, essa obra, está ela iluminada de rosa, para lembrarmos o Outubro Rosa, fazendo essa campanha nacional no combate ao câncer de mama. Na firme esperança de que cada mulher que habita a face da terra tem esse cuidado para consigo mesma, fazendo os exames preventivos, cuidando. Onde a ciência comprova que quando o câncer de mama é descoberto num tempo hábil, é possível todo o cuidado, o tratamento, para que a mulher possa viver com dignidade. O movimento conhecido como Outubro Rosa, nasceu na década de 90, para estimular a participação das mulheres no controle ao câncer de mama. Além de lembrar sobre o cuidado com a saúde feminina, os fiéis que participarem da última celebração do dia no Santuário da Padroeira de Minas, ainda vão poder desfrutar de um lugar mais bonito e iluminado. Quem aqui celebra conosco aos domingos, às 17 horas, no momento de ir embora, retornar para os seus lares, irão contemplar a beleza que ficou a ermida da padroeira. A gente termina o nosso programa de hoje com algumas imagens das procissões que aconteceram aqui durante o período do jubileu de Nossa Senhora da Piedade. Esse momento que foi marcado pela fé e devoção do povo mineiro. Obrigada pela sua audiência, pela companhia. A gente volta a se encontrar com mais informações sobre a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Até lá! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti